Fala galera do YouTube, M22 Venom com mais um vídeo pra vocês e hoje nós vamos trazer aqui um esporte, é isso mesmo cara, luva brava, sensacional, 2023, modelo novo, é isso aí, esse é o modelo Speed, Contact, Absolute Grit, Reflex, então vai conhecer um pouquinho mais de uma luva bravíssima importada aí da Europa pra vocês aí no canal M22 Venom, é isso aí, canal especialista em luvas de goleiro, então se você é lei, não conhece nada de luva, quer entender melhor sobre as construções, látex e esse certo e tal, um monte de coisa que tem, uma luva de goleiro, toda essa tecnologia top, que é feita pra você grudar melhor a bola, tá no lugar certo, canal M22 Venom, especializado em luvas de goleiro pra você entenderem melhor um pouquinho desse magnífico material aí pros goleiros, beleza? Hoje em dia a gente, de grupo de goleiro, só fala de luva, então tá aí mais um pra vocês conhecerem o modelo europeu da Ospon, antes de conhecer um pouquinho mais, tirar do pacote e mostrar pra vocês todas as tecnologias dessa luvinha, atenção, Fala galera, então olha só, vamos tirar essa luva do pacote, vamos fazer aqui o unboxing dessa luvinha brava, vamos tirar aqui desse pacotinho, que é bem legal, bem bacana, não é a Premium, o saco da Premium, a embalagem da Premium, das U Sports Super Grip, são um pouco diferentes, tá? Nada muito top e tal, diferente apenas, tá? Mas é pra mesma função, guardar as luvas, bastante legal aí, tecnologia original, tá? Enjoy this product, aproveite aí o produto. Conhecendo a luva, vou mostrar pra vocês aqui um tamanho 9, o nome dela é Speed Contact Absolute Grip Reflex, tá? A cor Black White Flu Orange, tamanho 9, vamos falar também, também, dessa questão de tamanho pra vocês aí conhecerem. A luva, depois que vem nesse pacote aqui, vem com a especificaçãozinha aqui da tecnologia da luva e um pouco do que é a construção em termos de agarre grip, é... O Sport aqui dá uma nota até baixa pra esse tipo de luva, eles colocam essas notas maiores na Super Grip, eu acho que mais pra vender mesmo, que é uma coisa que, a meu ver, está totalmente errada, já que essa luva Absolut Grip, pra mim, tem até mais grip do que a Super Grip, mais durabilidade também em termos de grip do que a Super Grip, mas, cara, eles colocam aqui do jeito que eles querem, né? Então, eles falam que o grip seco dessa luva é 4,5, molhada e encharcada, ela tem um grip 3,5, eu já acho que é um grip até 4 pra 4,5 e em termos de seco, eu acho que já era um grip 5, mas dificilmente você vai ver um grip melhor do que essa aqui, então, já deixa no 5 aí, no total. É, fala que tem uma, é... um amortecimento nota 3 e... nota 4, na verdade, e tem uma abrasão, né, que seria nota 3, que seria o desgaste do látice, eu ainda acho o desgaste desse látice realmente muito bom, perto de muitas luvas com látice natural, então, eu daria uma nota maior aí na termos de durabilidade também do látice de abrasão, tá bom? Vem aí ainda uma folhetinha pra vocês acompanharem aí, como lá, varaluva, produção, etc e tal, algumas coisas aí interessantes aí, mas eu não vou ler porque tá tudo em língua diferente que eu não entendo nada, tá bom? Bem, o saquinho que vem na luva, só pra diferenciar mesmo, dividir as luvas, é um saquinho simples, reto, eu prefiro que você arrume um saco plástico individual pra cada luva e evite juntar os dedos, até porque, ó, é uma luva meio chiclete, elas colam, tá? Então, assim, se você grudar uma luva na outra e depois puxar com muita violência, vai sair um látice do outro lado, ou seja, pode sair a palma no dedão ou o dedão na palma. Então, recomendo vocês meio que botarem alguma coisa no meio pra fechar aqui e não juntarem assim também pra guardar, como eu falei pra vocês, é um látice chiclete, tá? Não tá tão chiclete que eu já botei várias vezes na mão, tá? E aí o grip realmente vai um pouco embora, mas, cara, a luva é muito leve, é muito profissional, é muito bonita, eu achei muito legal, interessante aí esses detalhes laranjados aí na luva. Vamos falar um pouco da construção dela, vamos deixar essa luva aqui de mão de lado. Vamos pensar pelo dorso, né? O dorso tem látex natural de 5 milímetros de espessura na zona de soco, tá? É bem grossão mesmo, tem 5 milímetros, pra mim até mais, eles falam 5, mas se eu for medir realmente aqui, esse 3D aqui chega a ser até uns 6, 7 milímetros, tá? Eu acho bem grossão aí a zona de soco em látex natural, tá? Em 3D, fazendo aí a zona de soco que eles chamam de rebound zone, rebound zone, diferente aí, né? O material do dorso é um neoprene de alta qualidade, muito bom o neoprene, vai toda a parte de cima do dorso. Já senti aqui que não tem espuma na parte do dorso, então deixa a luva bem leve, tá? Então assim, na parte de cima só tem o neoprene, não tem aquelas espumas e tecido que outras luvas trazem por causa do material. Esse aqui é um neoprene de ótima qualidade, ótimo mesmo, tá? Então fazendo aí aquela função aqui, tipo de um rolfing aqui no dorso, tá? No dorso, fazendo aí um rolfing. Eu preferi que fosse diferente, né? Fosse a palma fazendo esse rolfing pra trás. Tanto que você vê aqui, ó, os dedos negativos têm uma menor área de contato pra bola. E eu também achei os dedos muito curtos. Na 9, por exemplo, desse modelo, eu senti meu dedo já encostar lá e não tocar aqui. Então isso me atrapalha um pouco. Já que se você for analisar friamente aqui, ó, olha só como é que tá a minha mão aqui, ó. Já passam lá em cima. Se eu deixar na altura certa, olha o tanto de V-note, né, que eles chamam aqui de V, que fica pra dentro. Apesar de que a U-Sport não traz o V-note nessa parte de dentro, tá? Bem legal a costura deles e é uma área que praticamente aí a U-Sport fez e não fonte. É uma tecnologia deles aí nesse sentido. A luva conta ainda com esse látex que é o Absolute Grip de 4 milímetros e ele faz um 360 aqui. É um 60 graus, 80 graus, 90 graus, 180 graus, 360. O jeito que você achar melhor aí o nome aí. Nessa parte aqui, no modelo Reflex, tá? Que é o modelo mais caro da U-Sport. Esse modelo Reflex significa que ele é o modelo superior negativo, que é o H-N. Howl Negativo, né, que é o Half Negativo, que seria o porte negativo. E esse modelo Reflex, ele utiliza um pouco mais de látex, tanto que faz esse 360 aqui, né, essa volta aqui de 180 graus aqui, faz aqui também no dedão. Então, ele tem um certo acabamento melhorado em termos de construção, comparando-se a modelo negativo, que você costuma ver no site. Aí você vai pensar assim, pô, mas essa aí tá mais cara do que aquela lá. É porque essa aqui é superior em termos de construção, que é o Sport tem isso. Eles têm vários látex absoluto nas luvas, mas em termos de construção, são vários patamares aí. Então, mesmo látex, mas construções diferentes, o que eleva um pouco o preço e diferencia um pouco a luva. Eu vou mostrar isso pra vocês depois, que eu tenho uma luva aqui negativa, que ela é mais barata. E a construção também é mais barata, mas leva o mesmo látex do que esse aqui. E vocês vão entender justamente isso que eu tô falando em termos de construção, beleza? Mas antes, vamos terminar de falar dessa luva em termos de gripe. Olha só isso, mano. O chiclete dessa luva, você nem de saquinho, não tem plástico pra arrancar nem nada. Ainda na parte da palma, temos essa ergonomia aqui, ó. Ela ajuda, auxilia, né, a fechar aí os dedos aí nesse corte aí, tá? É diferente da U Sport aí. Trouxeram isso agora, não tinha em outras luvas, nunca tinha visto isso em outras luvas. Vieram agora nesses modelos aí, 2023 aí, nessa coleção nova da Speed, tá? Não tinha isso anteriormente. Foi uma evoluçãozinha aí que eles fizeram. A parte da munhequeira aqui, ó, tem elástico na parte de baixo e esse é o prêmio na parte de cima aqui pra fechar e ajudar o fechamento duplo. Como vocês podem ver aqui, ó, de ótima qualidade inclusive esses dois velcos que eles colocam aqui, tá? Eu não sou muito fã desse tipo de fechamento na parte da frente, tá? Mas aí já tem um látex aqui que eles chamam de palma estendida pra auxiliar na cama, né, na queda ali. Tem elástico aqui, não tem elástico aqui no caso, né, pra ajudar, mas acho que não precisaria também pra ajudar a prender melhor. Só um ponto de elástico já ajuda. Porém, um elástico que eu acho que com o tempo vai ceder e vai romper. Então, tomar cuidado na hora de puxar, puxando e esticando muito esse elástico. Bem, a munhequeira, como eu falei pra vocês, é elástica, tá? Tem esse velco aqui por dentro e essa parte aqui. Então, tem essa bainha aqui costurada no meio onde tá o velco. O velco que eu falei, ótima qualidade. Tem silicone interno? Não, o Sport não trabalha com silicone interno. Fechamento, como eu falei, é duplo pra parte de dentro. A gente vai calçá-la agora um pouquinho pra gente poder mostrar como é o grip dessa lua. Vamos botar aqui a mão esquerda e vamos ver como vai ficar aqui a mão esquerda. Ó, falei. Tamanho 9. Ficou bom pra mim? Ficou ótimo. Meus dedos já encostaram lá em cima, mas eu falei pra vocês, ó. Eu sinto que não chegou totalmente aqui no dedo mindinho. Aqui chegou um pouquinho, mas dava pra vir mais, aqui também chegou. Acredito eu que o Sport faz isso pra evitar rompimento nessa área aqui, já que se você levar muito o dedo, você acaba empurrando muito, né, a parte aqui, né, desse látex aqui. Então, você acaba rompendo aqui essas costurazinhas. Então, acredito que seja isso. O dedão eu achei muito gordo. Mesmo sendo 9, achei que sobrou muito aqui 9. Podia ser um pouquinho menor, mas luva é complicado. Tem gente que tem um dedão grandão, tem gente que tem dedo pequenininho. Então, acho que o meu dedo é menor. Então, ficou sobrando um pouquinho que tem dedo grandão. Vai ficar legal. Achei muito largo aqui. Poderia ser um pouquinho menos largo, tá? Inclusive, o venote, como eu falei pra vocês, ele também não encosta aqui, ó, na minha mão aqui, tá? Por dentro. O fechamento ficou certinho agora. O ajuste tá perfeito. Muito leve, muito confortável. Você não sente aí nenhuma pressão na mão em nenhum ponto. Você sente a luva realmente bem encorpada. E você olhando de costas, assim, esse 360 aqui, ó, que eu falei pra vocês, nas outras luvas é cortada aqui e esse látix aqui é pintado normalmente. Não é látix mesmo, não. Então, aqui já faz um 360 até na hora de fazer a defesa. É legal, tá? Palma vem até embaixo. Construção da Uesport realmente é perfeita. E eu acho que tudo isso que eu tô falando pra você que tá me incomodando, eu acho que é um fator de evolução deles, pra evitar rompimento. Só falei que não encosta, mas isso eu acho que não é defeito. Isso aí eu acho que é tecnologia. Mas aí só a Uesport pra falar pra vocês. A questão de ajuste, olha como é que a luva fica encaixada na mão e ela fica já na posição de agarre. Olha só. O grip dessa luva é sensacional. Muito top mesmo. Eu consigo já segurar com apenas, ó, com dois dedinhos também. Bem legal mesmo. Ó, dá pra segurar de boa. Tô com a mão esquerda ainda, que nem é a melhor, já que tô com muita dor nesse ombro aqui, não quero fazer teste. Mas, mano, vai. Ó. Top. Que isso? Chique demais, mano. Luva Uesport, cara. Pode comprar se você quiser comprar na Real Games. Tem linha em descrição com desconto, tem cupom aí, se quiser comprar outras luvas também. Vem pra Real Games, vem pra sua loja preferida. A maior loja de material esportivo de goleiros, mano, do Brasil, cara. Tem muita variedade, todas as marcas, todos os modelos. Você pode comprar com o menor preço, fale diretamente com o dono e negocia lá o preço que você quer pagar, mano. É bom demais. É top. Beleza? Vamos mostrar o talô pra vocês verem como é a diferença dessa aqui pro modelo Absolut Gripe. Também, só que de outra construção. Pera aí. Bom, vó lá. Olha só o modelo que eu falei pra vocês. É um modelo também Absolut Gripe. Tá? Pode vir aqui. O modelo mais antigo um pouquinho. Esse aqui é o modelo Comfort Absolut Gripe HN. Como pra vocês, vem essa inscrição na frente também pra diferenciar uma luva da outra. Essa é a HN, né? E essa aqui já é a Reflex. A Reflex é a mais cara. Essa aqui é uma construção ainda mais simples do que algumas outras. Tem várias construções e essa aqui ainda é mais simples. Tanto que, ó, até a cinta aqui, ó, minha munhequeira, tá vendo? São diferentes, ó. Olha só. Então, mais simples com látex Absolut Gripe. Tem, ó, selinho Absolut Gripe da Algo Sport. E o mesmo látex, como eu já expliquei pra vocês. Porém, uma luva mais barata. Que preço, Marcelino? Quanto que tá saindo a luva dessa daí? Não, vamos falar de preço. Tem um monte de ajuste, como eu falei pra vocês. É perfeito, é top. Esse modelo aqui você já consegue passar proteções de dedo, passar as talas. E a Absolut Gripe é muito linda mesmo, ó. Gripzão, topzão, banerão, chiquizão. Essa é a Blackout, né, mano? Aqui, ó. Absolut Gripe. Olha lá. Olha como é que faz aí a volta certinho. Absolut Gripe. E aí, o que vocês acharam das luvas, mano? Qual que você gostou mais? Dessa aqui, mais cara? Essa aqui, mais barata, tá? Tá na faixa de R$ 599,00. Pode comprar na Real Games. E essa aqui na faixa de R$ 699,00. Beleza? Bem, isso na Real Games. Se fosse em outro lugar, ficaria um pouquinho mais cara. Já que na Real Games, você compra essa aqui de R$ 699,00. Pelo mesmo preço da H&M, que é vendida em sites oficiais aí. Tá bom? Então, bem bacana, né? Legal demais. Gostou da luva? Olha aí, tecnologia Dual Fit System. Como eu falei pra vocês, é fechamento duplo, né? Que a gente chama aqui na Real Games. Beleza? Tamo junto. Obrigado mais uma vez por assistir o vídeo até o final. Deixe aí like aí. Compartilhe os vídeos. E se você gostou, então comente qual luva você devia aqui no canal. Qual flash que você devia e fizesse. E etc e tal. Então, deixe aí um comentário que vai ajudar bastante a gente. Tá bom? Beleza? Nós estamos vendo até o próximo vídeo. E até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.